Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago pra vocês o traje lendário de Atena, o pacote de Atena, né? Este que muitos de vocês aí tem me pedido pra trazer, tem perguntado, tem esperado e agora já está disponível. Mas antes, já assassina o like aí sem medo e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos. Se você gostar, junte-se a nós, se inscreva, é muito bom ter você aqui. Galerinha, hoje assim que entramos na loja do game, lá está os pacotes atuais, que é o do Dionísio e também o pacote de Atena. O pacote de Atena está sendo vendido aí por mil relics, né? Esse traje, ele me agradou, tá? E eu não aguentei, eu tive que comprar. Ele é bem mais simples, né? E no meu caso, como eu já comentei aqui, menos é mais. Bom, comprando, acesse a guia lá de aquisições pra fazer o resgate de cada peça, como vocês já estão acostumados. Assim que você entrar no game, você vai ter umas mensagens, né? Do lado direito, mostrando cada peça que você fez a aquisição, comprovando que eles estão disponíveis no seu inventário. Assim sendo, meu, só entrar lá e vestir cada uma delas. Bora! Galerinha, olha só isso aí, velho. Muito lindo, muito, muito, muito lindo, cara. Ela é uma armadura focada na classe assassino, né? Classe de assassinato. E eu gostei muito. Sério, de verdade, vai ser o meu traje daqui pra frente. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Na boa, lindo é pouco. É pouco. E os atributos? Vale a pena ou não, né? Eu acho que esse é o momento principal do vídeo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. A primeira peça é a perna, né? Pernas de Ripia. Ela tem aí 19% de dano de assassino, 28% de velocidade de movimento agachado. Muito bom, ela é nível 7, tá vendo a habilidade ali? E o conjunto, né? Se chama aí Benção de Atena, que é 20% de chance de crítico com habilidade de assassino. Sendo que você pode ainda entalhar algo mais. A seguir, temos o Cinto de Atena, né? Que você também tem 19% de dano de assassino, mais 7% de chance de crítico. Nível 7, legal. Habilidade ótima. O Torso Faixas de Atena, 19% de assassino, 35% de adrenalina em eliminação por assassinato. As Braçadeiras Abençoadas por Ergani, também 19% de assassino, 30% de adrenalina por crítico. Por fim, o Gol, né? O Poleiro da Coruja, 19% de assassino, 14% de chance de crítico com a vida cheia. Meu, pra quem tá montando uma build de assassino, cara, essa aqui é a sua armadura lendária, velho. Todos os itens dela, né? As habilidades, são de nível 7, o que é muito bom. E pra terminar, galera, temos a arma lendária também, que é uma adaga. A adaga de garra, 19% de dano de assassino, mais 7% pra todo dano. E o seu entalhe especial é 10% de chance de crítico, mas menos 50% de dano crítico. Caramba, que confuso. Enfim, é isso aí. Olha só ela de perto. Bem bacana. Como em todo pacote, né? Temos um Pocotó lendário. Aqui também não ficamos sem. É a skin de nome Princesa. E por que esse nome, mano? Olha a graciosidade desse cavalo, mano. Olha isso aí. Muito legal. Muito bonito mesmo. Eu particularmente gostei. Gostei mesmo. Olha aí. E tem mais. É, tem mais, cara. Foi liberado também aí pra compra, né? Relics. 350 relics. Um novo tenente lá pro seu navio. E quem é? Mano. Uma deusa, meu irmão. Atena. É. Atena tá disponível pra ser a nova tenente do seu navio, cara. Olha que honra. Se quiser, só comprar, colocar ela lá e o estrago também vai ser bacana. Olha os atributos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do pacote, tá? Como sempre, eu faço questão de trazer os pacotes aqui na medida do possível. Porque, ah, vocês sabem como é que é, né, mano? Acaba tendo que gastar pra poder comprá-los. Então, se eu realmente gosto, eu faço questão de comprar e trazer aqui. Pra que vocês tenham ciência de como ele é, em detalhes, né? Pra depois decidir se quer ou não comprar. Pessoal, se vocês gostaram, mais uma vez eu peço. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, comenta no vídeo. Vamos interagir, meu. E por falar em interação também, temos os grupos de WhatsApp, no qual os links estão na descrição. Vai ser muito bacana você lá também. Galera, um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!